Então, voltamos de volta. Gente, silêncio, por favor. Tá? Agora vamos continuar o jogo do Mudinx. Paramos aqui nesta parte. Da outra vez. Deve ter doído, hein? Nossa! Será que dá pra fazer o bicho cair aqui, gente? Na armadilha? Na treposa? Não, o bicho. Caralho. Será que dá pra desarmar, chegar pertinho? Não, o bicho está sem som. É que é silencioso, né? Coloquei agora, coloquei. Não é, gente? Passar no cantinho? É pra escapar da armadilha. Eu achei que ela tinha sobrevivido, velho. Não, será que eu tenho que empurrar essas latas devagar? Não entendi, mano. Vou passar ali, velho. Armadilha não dá. Ah, será que eu posso jogar alguma coisa? A gente pode jogar alguma coisa, né? Ah, é que eu acho que eu tenho que empurrar essa aqui. Ah, é que eu tava em pé. Eu tava empurrar. Fazer o bicho desarmar o bagulho, velho. Ah! 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 Começamos bem, né, gente? Começamos bem, né? Ah! Tô tentando ver, né? Quais possibilidades ali da pra gente... Será que dá pra ir passando e dando skill test ali? Dá pra passar pela armadilha, cara? Ah! Tá apaixonado pra jogar. Pera aí. Acho que empurrar a lata. Tá bom. Tchau, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Amém. Não há nada. Amém. Amém. Se ferra. A gente perdeu o neto. Achei de armadilha. Estamos chegando no território do brilho. Oiii. Justa ali. Oiii. Quem diria, né? Aí, ó. Eu tava maluco. Oiii. 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 Está vivo velho. Ela machucada. Eu... E aí, gente. Tudo bom? Achei que tá morto, né? Achei que tá morto, né? É importante pra ela, né? Eles estavam em contato com alguém, através da radio. Eles escreveu a frequência, mas a antena tá fora. Onde está ele? Lá, na guarda da guarda. Ok, então. Não, eu vou. Você está morto. Você está morto. Só um de nós está caminhando como Tiny Tim. Mas... Tad, eu não posso perder você, Tad. Eu vou isso. Para ajudar com a antena. O que? Ele vai falar no arraio, vai me matar. Não, pera aí. Ah, tá. Bom. Esqueci já. O que? Você também. Esqueci já, velho. Como que era? Dois pra sim, um pra não. Três pra sim, sete pra não. Cara, acho que não é isso não, hein? Você está zoando. Você está. O Daddy. O papai está vivo. Está com a perna machucada, mas vivo. Não faço ideia do que aconteceu com ele. Mas agora não importa mais. Não mais. Só quero arrumar uma antena e descobrir onde fica a Guarda Nacional. E achar um lugar seguro pra nós. Não vai ser ruim pra ele que está aqui. Mas acho que ajudei, né? Mas não compreendi. Mas agora você vai usar a lanterna rápida. É, se eu apertar F aqui em algum lugar? Aqui. Porra. Acho que eu não entendi, não. Tá, pera aí, gente. Pera aí, pera aí. Deixa eu ler de novo, que eu acho que eu... Acho que eu não entendi muito, não. O que é pra fazer? Ai, caralho, né? Será que ela aparece de novo na tela? Tá, interage com as armadilhas, silenciosamente. Para cada armadilha, pressione F ou segure. É. Então. Para cada armadilha, pressione F ou segure, não. Ou R. Segure aí, depois. Entendi. Usa o multi-tool para cortar a lanterna. Você pode deactivá-la sem alergar os ouvintes. Ué, agora mudou. Não entendi. É pra segurar ou não é? Consegui uma vez ali, mas não entendi direito. Acho que eu fui fazendo... Tipo, fiz um pouquinho, aí depois fiz mais um pouquinho. Não fez muito sentido, não. Entendi, não. Não entendi. Não entendi, cara. Que porra, não. É um esquisito. Alguém entendeu, né? Se você usar o multi-tool para cortar a lanterna, você pode deactivá-la sem alergar os ouvintes. Não entendi, velho. Não! 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 Cara. Pra segurar ou não é pra segurar? Alguém entendeu, mano? Quando eu entendi o campo, eu vi um som de som. Padrões diferentes. Será que esses padrões diferentes é tipo ir apertando e segurando mesmo que nem eu fiz uma vez? É isso? Se você usar o multi-tool para cortar a ropa, você pode deactivá-la sem alertar os ouvintes. É assim não dá certo. Mas se parar em inglês, talvez faça mais sentido. Não! Compreendi. Compreendi. Segure. Se eu seguro, que não impede, aí enche o bagulho e cai. Quando eu entendi o campo, eu vi um som de som. Se você usar... Se você usar o multi-tool para cortar a ropa, você pode deactivá-la sem alertar os ouvintes. Acho que eu entendi agora. Tá, entendi agora. Entendi. Agora fez sentido. Ok. Quando eu entendi o campo, eu vi um som de som. Quando eu entendi o campo, eu vi um som de som. Quando apareceu que dava ruim vermelho lá, eu soltava. Não apareceu outro comando. Se você usar o multi-tool para cortar a ropa, você pode deactivá-la sem alertar os ouvintes. Tem que ser pelo menos dois comandos. Agora que eu entendi, vem o padrão fácil. É que ela corta e depois tem que segurar, né? As bolas. Aumenta o volume e o seu suio. Aumenta o volume e o seu suio. e aumente o volume seu fundo é isso que eu disse se você quiser ir à esquerda não, isso é estranho a caminho que o mapa parece que vai por um monte de roca deixa eu ver se tem uma passagem O que é isso? 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 Sem pra 60 anos Nem vi!! Não! Não!!! Não!!! Morri! isso aqui é uma das piores partes velho que se eu mexo o mouse aqui o bagulho abre com tudo e aí a paixão dela e aí e aí e aí Ah cara, que sacanagem mano, essa porra é Dead by the Light, jogo do Jay's ou porra? Eu não acredito, que jogo filha da puta? Como ela, você é mais forte do que você acha. Tinha um galho ali? Vem na frente da garrafinha, velho, caralho, esse jogo tá de zoeira cara, que jogo troca? Oh mano... Ah cara... Por favor, diga que você está bem? Oh meu Deus... Ok, agora vá para a torre e procurar o que está acontecendo com a antena. Você é um combate, Alex. Just como ela. Você é mais forte do que você acha. E aí Tchau, tchau. 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 Isso está funcionando, escutem. Isso é o Task Force Empire para todas as unidades disponíveis. Se você recebe esta mensagem, convene para a Arbora em Clinton. Nós montamos vozes e vamos regrupar em uma isla doeste. Os criaturas não podem se voar. Eu repito, os criaturas não podem se voar. Isso é o Task Force Empire para todas as unidades disponíveis. Se você recebe esta mensagem, convene para a Arbora em Clinton. Você ouviu isso? Quanto tempo ele já gravou isso? Não importa, é o nosso best bet. Eu vou arrumar, encontre-me na estaciona. Tchau... E aí Tchau... Tchau... baixou o bagulho da luz ali, velho prender melhor aquela porra tá atrasado churrasco de novo, mano uma vida boa, cara vou ter que morar em Curitiba perto de onde o Hanzo mora vou me convidar pro churrasco aí todas as cês não vai ter lá que eu vou estar no churrasco o cara é brabo obrigado pelos beats aí, cai que tiro muito ruim nem deu efeito obrigado obrigado vai, aqui tem a pessoa precisa faltar aí que lá em vez de estar jogando vocês estão jogando Fortnite, né tá fugindo, né 6 de metro você acabou boloso você está segura, Alex também você a ligou para proteger ela para proteger ela de quem? todo o que ela ama acaba morto isso não é Robert, Martin morreu por causa dela e esse bebê você é um médico, você conhece suas chances com a asma de Alex, essa pregnancy seria perigosa, sob as melhores circunstâncias eu vou fazer tudo em meu poder para salvar minha criança nossa criança Julia então, onde ela está? eu disse eu não sei espera a Arbor, Inglinton nós estamos montando vozes Arbor? é onde você está encontrando ela? não, eu não... vem comigo ou não eu vou encontrar ela stop shh, shh, shh vai para a frente Laura vá para a frente não 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 seja estúpida não 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 é amém pfff tá com o tiro na cabeça dela eu morna desgraçada realmente todo mundo que é lá a Alexama morre porra, não é o destino do Joey, né, gente ele vai ficar quietinho é que a desgraça é impossível o que a Laura fez? por que fez isso? nossa, funcionou papai estava certo a guarda nacional saiu de Clinton para ir de barco até umas ilhas fora do alcance das criaturas mas chegamos tarde demais será que conseguiram? importante que temos um rumo está ? o que? o que? o que? o que? o que? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pior que eu posso falar de boa nessas horas, né? Tô morto já. Tchau. 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 O que é que eu vou fazer? Ou é que eu vou fazer? Eu vejo... Eu não vejo você cachoeira o cara falou que ia trazer ela ae porra vamos no fato, falando pra caralho muito obrigado por receber a mim e meu filho eu sou enfermeiro e estou disposto a retribuir sob bondade com qualquer conselho médico que eu possa oferecer isso aqui é retribuir de outro tipo de boa, aqui é lugar silencioso dá pra falar pra caralho dá pra chorar, dá pra gritar vai gritar, vai cantar vou chorar acabou de perder o pai não podia nem chorar tinha que chorar baixo eu não posso fazer isso sem você estou morrendo estou morrendo não sei o que aconteceu os bonecos na foto são horrorosos pode ir de ela, dormiu aqui não dá pra ficar aqui não morrer de fome e sede sede não, fome melhor do que morrer do bicho não acredito que o papai morreu ela o matou de propósito foi vingança pra alguma coisa foi sem querer pra que pelo menos a criatura deu um jeito nela não, eu não queria isso eu estou sozinha não posso não consigo oi, vocês deram um like lá gente hoje saiu três vídeos lá no youtube saiu o Mario Party jamboré lá com a galerinha do barulho saiu o OneNote desconhecido que ninguém conhece e saiu também a primeira parte desse jogo aqui não é por nada não mas o OneNote 9 lá está com mais like do que o Mario Party isso é por aqui caralho, tão longe assim uma partida só pegar parou ai vocês nem dá susto nem dá medo está exagerando tá não mas está a gente jogou uma partida porque demora pra caralho foi uma hora e meia o Heitor tem que sair às oitinha lá senão toma multinha hoje vou jogar com a mulher só que eu não sei porque mas pra mim eu sempre acho que o PH tem switch pra jogar esses jogos estranho mas é um switch pra jogar com a mulher não rola não pega vai pra mim vai ter que burar porque a mulher não passa o meu inteiro pra jogar alguma coisa com ela é difícil quando os sobrinhos vem aí em casa né também aí bota um switch um switchzinho lá na tv só alegria essa mulher caixista é possível assim que você é tio para os sobrinhos é parte da mulher né mas eu sou tio irmã é até um lá baixo lego caixista sei lá se escreve o xbox suple ali supremo não é isso me baseei nisso o que é xbox suple le antes o esquema da mulher é lego aí embaixo xbox suple ah tá então caixista não joga nem no playstation ó é depois que fez sentido achei que ele ia escrever xbox suple tô acostumado a galera ficar né essas treta aí na internet sacos de areia leva um saco de areia derrame areia em cima de superfície barulhenta assim você pode poderá caminhar nelas as vezes tem um saco de areia aqui perto se cada um pegar um podemos criar uma passagem sem correr risco a área faz barulhenta um send look rogando um saco 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oxe, do nada eu olho pro chat, alguém oferecendo droga. Tchau, tchau. 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 Grita abaixo, porra. Subindo, sentiu. Tô chegando pra jogar. Não vai ter jogo com você, não. Desgraça, barulhinho. Desgraça, barulhinho do poder. Desgraça, barulhinho. Desgraça, barulhinho do poder. Tchau. Desgraça, barulhinho do poder. Tchau, barulhinho. A vitória da fioção do poder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Chega, chega. Chega, chega. Chega, chega. Chega, chega. Chega, chega. 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 Chega, chega. 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 Chega, chega. Chega, chega. 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 As vibrações dela. Mexa-se o mínimo possível. Enquanto a criatura estiver mantiver o foco. Os sons do ambiente não conseguem disfarçar essa parra. Vai tomar nucaишь. Chega. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?